Arena, Arena Fashion Show Mas agora eu quero saber quem é a Lele Sadi? O que ela faz? Ela trabalha com o que? Quem é essa pessoa? Bom, a Lele Sadi é multiuso, praticamente. Eu sempre gostei muito de moda e muito de escrever e muito de marketing. Então, eu tenho 23 anos e desde quando eu comecei a trabalhar eu sempre fiquei nesse meio, né? Eu tenho um blog há quase 4 anos que eu falo bastante de moda, mas eu também vario de temas e agora eu acabei de abrir uma empresa de branding e conteúdo. Então, é uma novidade aí que faz dois meses e estou a mil por hora. Ótimo, então os lojistas aqui já podem procurá-la também porque ela faz essa parte de assessoria de branding e conteúdo, né? Exatamente. A marketing. E o que mais que a Lele faz? Eu já trabalhei na Dazlu, no marketing, já fiz relações públicas da Hope, já fiz projetos de coisas que vieram para o Brasil de fora, eu já fiz muita coisa, já transitei em muitos lugares, mas o que eu gosto mesmo é disso, moda, marketing e escrever. Então, faço um pouquinho de tudo. Tu começou com o blog, como foi que você começou? Eu comecei na... Na verdade, eu comecei no Glamurama, escrevendo, eu não sei se vocês conhecem, é um site super legal. E eu comecei escrevendo lá, foi meu primeiro estágio, eu tinha 18 anos. E daí eu saí de lá, fui para a Dazlu, onde eu fiquei dois anos no marketing, e foi lá que eu comecei a escrever meu blog. A Eliana Tranquese, que falou, Ah, Lele, começa um blog. Naquela época, ninguém sabia o que era um blog. Eu falava, Eliana, mas será? Mas o que eu vou falar? Você adora escrever, começa. Aí eu comecei, e assim, naquela época, as pessoas me perguntavam, o que é um blog? Por que você tem um blog? O que você escreve? Daí, depois, agora, né, esse último ano, foi uma loucura. Todas as marcas descobriram os blogs do nada. E está esse boom gigante, que eu até agora, às vezes, eu não acredito, assim, no que eu vejo. Porque é muito forte o poder dessa mídia, hoje em dia. Está ótimo. Então, gente, essa Eliana Sadique se joga, que arrisca, que está aí fazendo sucesso.